Fala galerinha do canal Multigames, aqui quem fala como sempre é seu amigão Diego Multigames no meu e no seu canal Multigames e mais um vídeo aqui no seu canal, não é isso? mas antes de começar o vídeo, peço a todos, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber primeiras e maiores notificações é claro, dê o seu like que vocês comprovam que está gostando do conteúdo e o Youtube também está vendo que vocês estão e outra, gostando, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e o vídeo de hoje galera, vai ser aquelas aquisições daquela promoção do CDs, DVDs e Buês que estava na Loja Americana, que era de R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 9,99, R$ 19,99 aquela promoção que saiu, se não me engano, no mês de outubro galera que foi aquela queima de estoque de CDs e DVDs e Buês Belezinha? Então vamos ao vídeo e o primeiro, os primeiros né DVDs, quer dizer, Buês que eu peguei né pelo esse preço né que foram cinco né foram esses aqui ó galera vou até pegar aqui não sei se está aqui a nossa aqui é de outro mas vamos começar né galera é o primeiro os cinco primeiros DVDs do que galera Blue Ace olha a minha cabeça né foram esses aqui ó que foi a animação Angry Beats o filme Belezinha que eu já abri aqui ó que eu já abri aqui ó tá aqui ó galera aberto ó não tem artes internas é simples né como vocês podem ver né eu abri logo quando veio a aquisição que eu queria muito na minha coleção tem até o vídeo aí que foi acho que foi um dos primeiros de 2020 né galera e esse filme conta a história seguinte ó é um filme de aventura que conta a origem desse passarinho aqui o vermelhinho e eles são invadidos por porcos e esses porcos são porcos alienígenas que querem tomar a ilha deles porém como vocês sabem os pássaros eles são muito dóceis só que tem esse pássaro vermelho aqui que ele não é nada dócil né galera e eu curti muito vale a pena você assistir né belezinha vou aqui colocar aqui pontinho galera na lateral o segundo filme aqui ó que foi ó MIB 2 homens de preto né também foi 4,99 né já aqui galera tirar esse bluey aqui né belezinha aqui é tirado o 4,99 galera esse filme aqui homens de preto 2 também tá lá na promoção ele contra a história seguinte tem um alienígena de um planeta que tenta entrar no que é um monstro criptoriano que é um modelo de legenda que tenta ameaçar o planeta terra né e os agentes Kay e Jace tenta destruir esse monstro porém porém Jay que é o Hugh Smith ele por enquanto não tem um parceiro fixo tanto que Kai que é Thomas Lee Jones ele tá fora do planejamento dos homens de preto e ele é um carteiro numa cidadezinha e aí Jay com o seu chefe traz ele de volta para combater essa ameaça que tem no planeta terra né isso eu também conselho a todos pegar esse tem aqui a arte interna galera a arte interna que é o laboratório né quer dizer o CG dele né que é isso aqui muito bonito por sinal e aqui é a capa dele belezinha vou aqui colocar aqui para vocês teve outras promoções além da loja americana que logo mais eu irei colocar em vídeo né beleza colocando aqui então Mibis Homem de Preto 2 vamos fazer aqui o outro que é o terceiro filme que é o Madagascar 2 da DreamWorks ele também estava custando R$29,99 e eu comprei por R$4,99 galera esse filme aqui eu já assisti porém eu não me lembro terei que assistir novamente esse filme mas eu irei abrir para vocês verem aqui e eu irei logo mais depois fazer um um review contando a história abrindo aqui eu sei que nessa história aqui ele sai do do geológico e vão parar em Madagascar na África eles estão querendo conhecer as suas origens vou estar aberto aqui galera prontinho opa nada nada demais simples o do esse aqui ainda não assisti com minha filha para tirar aqui a fogo deixa aqui aqui a arte dele como vocês podem ver então vamos deixar de delongue e vamos passar para outro já esse daqui galera que é o terceiro filme dele Madagascar 3 Os Procurados Eu assisti com minha filha esse daqui também é ótimo para criançada né e esse nada mais é que eles se metem essa galera de Madagascar se mete com esse pessoal do circo do pessoal circense né e eles vivem altas aventuras e tem uma caçadora que persegue eles porque ela está querendo que ela coleciona animais empalhados e ela corre atrás deles para conseguir esse objetivo né que a arte aqui também custou para mim era R$29,99 custou para mim R$4,99 vamos ver aqui nada demais né aqui a mídia né a arte da mídia beleza e o próximo filme e último filme foi os smanfs e a vila perdida outro filme bom para assistir com a criançada né essa é os smanfs e a vila perdida é o seguinte os smanfs querem é descobrir uma vila perdida além deles e o ambicioso é gagamel também mas o objetivo de gagamel é sim é sequestrar esses smanfs e querer o poder que eles tem que é o poderzinho azul né é muito bacana esse filme eu gostei vamos ver a arte aqui também ó ia me custar 49 e 99 custou para mim 4 99 beleza eu acho que o o vídeo vai ficar muito grande para vocês eu vou dar uma pausa aqui e logo mais eu irei retornar com os outros filmes que eu comprei nessa promoção doidona das lojas americanas é isso galera então é isso quem ainda não é inscrito se inscreva no canal clique no sininho para receber primeiras mal notificação não deixe de dar o like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais fui galera voltando ao vídeo galera eu tava vendo ali um onde eu coloquei os blu-ay e aqui tá o preço aqui como vocês podem ver aqui o blu-ay madagascar 3 foi 4,99 o blu-ay madagascar 2 foi 4,99 o blu-ay angry beats ou filmes 4,99 o blu-ay mibe 2 homens de preto foca 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 o 4,99 e o blu-ay os smurf e a vila perdida por 4,99 então custou no total galera de 24,95 então só um blu-ay se eu comprasse sairia por 25 29 39 ia depender do valor de cada blu-ay não é isso galera então fica a dica aí é só esperar que vocês encontrem essa promoção é lógico eu acho que as lojas americanas elas querem tirar os cds dvds e blu-ays nas lojas físicas e só colocar nas lojas virtuais não é isso galera então fica aí a dica foi o um videozinho aí que eu me esqueci onde é que estava a nota mas está aí galera fui e aí vă fãs abone tăi vă vă hâs